Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês aí o quarto episódio, né? Ou é o quarto, é o terceiro? Já perdi as contas. Então já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal, beleza? E não te esquece, mano, de ativar mesmo o sininho e deixar o like aí, tamo junto, beleza? Hoje, mano, nós vamos ser cobrados pelo nosso tio agiota. Meu pai do céu, tô até pensando o que que vai acontecer. Então já deixa teu like, bora ver, puxa a vinheta. É, rapaziada, a coisa tá séria, tem oito minutos aqui pra acabar. Tamo aqui deixando as coisas melhorzinhas aqui. Nossa mecânica já está toda funcionando, até agora não teve nenhum tipo de cliente, que eu tô gravando esse aqui logo em seguida do que vocês assistiram ontem, beleza? E vamos que vamos, mano, tem que comprar algumas coisas que a galera tá pedindo pra comprar, só que não posso comprar nada, eu só tenho que vender o que eu tenho aqui, pelo fato do quê? Pelo fato que eu preciso pagar o tio, entendeu? Eu preciso pagar o tio, é nóis, tamo junto aí, amigo. Vai lá, vai na fé. O policial gosta de vir aqui bastante. E eu tô doido querendo desbloquear o funcionário pra gente ter um pouco mais de folga, tá ligado? Porque, mano, é pesado esse negócio de folga aí, tem que ter folga. Então, enquanto isso, vamos melhorando aqui as coisas. Tem gasolina. Ó, lá, o cara tá, a mulher tá cobrando um chips. Eu não tenho chips pra dar, infelizmente, né? Eu não tenho chips pra dar. E eu tenho que pagar esses empréstimos meus aqui, mano. Aí, falta 190 ainda, falta 7 minutos pra eu pagar. Eu nem sei o que, como é que eu pago. Tem um cara aqui, irmão. Não pode entrar aqui sem camisa, não. Você vai arrumar um problema comigo aqui, hein? Não é porque você é fortão, não. Quebra ou você, fio. Não sei, chama a polícia. É, não. Tá consumindo, tá tranquilo. Tá consumindo. Eu vi você botando alguma coisa debaixo do braço aí, irmão. Sério, eu vi, hein? Olha o que eu vi. Nós tamo aqui na rota 66. Seis contas aí, é nóis, irmão. Tamo junto. Ganhei até gorjeta. O cara é gente fina. É nóis, tatuado. O cara é gente fina, é gente fina. Gostei. O cara é gente fina. Vamos lá. Na garagem. Temos um cliente na garagem. Finalmente, estamos com um cliente na garagem aqui na mecânica. E vamos ver o que ela tá querendo. Vamos levantar esse carro. Beleza. E vamos consertar. O que você tem pra consertar aqui, minha querida? Vamos dar uma olhada. Os retrovisão tá tudo perfeito. Ah, tem um pneu murcho aqui, ó. Tem um pneu murcho do lado de cá. Então vamos ver o que tá rolando aqui nesse pneu. É necessário o quê? É necessário para... É necessário a roda... É necessário roda para começar a consertar a roda quebrada. Ferrou. Como é que eu faço isso aqui? Deu ruim. Cada hora aparece uma parada diferente. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma roda aqui. Ah, aí, ó. É só... Ó. Aqui é bom, hein. Aí. Tirei. Tirei. Vou colocar a nova. Olha, mano. Que doideira. É só um pneuzinho que você... Tomara que com isso aqui eu ganho mais dinheiro, né? Tem um cliente lá na caixa registradora. Beleza. Tá faltando mais o quê? Só abaixar aqui. Não devia ter dito nada. Eita, o que que ela saiu com raiva, mano? Eu não vi. Se você sabe por que que ela saiu com raiva, me dá ideia. Foi mal, foi mal, foi mal. Vamos lá. Ela saiu com raiva, mano. Eu não sei por quê, porque eu fiz tudo certinho. Fiz tudo tranquilo. Pera aí. Vamos passar uma esponja aqui. Isso. Porque a caixa registradora, ela tem um problema. A poeira aqui é demais. Ainda bem que tem um... Ó. Eu pego aqui. Olha lá a poeira que vem, mano. Tá maluco? Valeu, irmão. Tamo junto. Deixa eu dar uma averiguada aqui. O que que tá acontecendo? Ah, aqui ó. As encomendas. Beleza. Quanto que é os pneus? Um pneu é 53 conto, mano. Isso aqui é o quê? Removedor de risco e retrovisor. Ah, mano. Eu não devo ter removido o disco dela, o retrovisor. Encomenda as peças do carro pra reabastecer os suprimentos. Eu vou encomendar depois que eu pagar o tio. O tio da doideira. Eu não pego mais dinheiro com o tio, não. Não pego. O tio é doido. Aqui, o tio é doido. Valeu, minha querida. Me desculpa aí, viu? A demora. Mas é que eu tenho que limpar o banheiro, mano. Eu tenho que limpar o banheiro. O banheiro não tá legal. O banheiro não tá legal. Pera aí. Vamos catar o lixo aqui. Pode ir, viu, minha querida? Fica à vontade. Tá precisando de mim aí? Quer ajuda? Se você quiser ajuda... Se você quiser ajuda, você me fala. Aí. Pera aí. Deixa eu tirar isso daqui. Mano, eu não tive tempo nem... Eu não tive tempo nem de... Itapreula. Tá aqui o trem longe. Por que que o banheiro tá avacalhado? Aí. Eu não consegui entrar lá dentro, não? Não consegui entrar lá dentro, não? Será que eu consigo pintar o banheiro? Deixa eu ver se eu consigo pintar o banheiro. Eita. Pera aí. Se eu conseguisse pintar o banheiro, ia ser bom. Aí. Pintei. Depois a gente resolve essa parada de pintura. Ah, não é o banheiro que tá sujo, não, mano. É aqui, ó. É aqui que tá sujo, mano. Pera aí. Tem que manter sempre limpo, mano. Eu não tô dando conta disso aqui sozinho, não, mano. Eu preciso de um funcionário. E o jogo não libera o funcionário pra mim, mano. Eu preciso de um funcionário pra trabalhar aqui. Pelo menos ficar no caixa. E um ficar... Valeu, minha querida. Me desculpa a demora aí, viu? Deixa eu ver se tem alguém pra abastecer aqui. Foi mal, irmão. Pela demora aí. Tá? Foi mal mesmo. Aí, ó. Na mão. Excelente. É nóis. Deixa eu ver se tem algum carro por aqui. Cliente na garagem. Tem um cliente na garagem. Vamos ver o que esse cliente tá precisando. Ixi, mano. Eu nem peguei esse pneu velho aqui, mano. Deixa eu jogar esse pneu velho lá pro outro lado. Aí, depois não resolve. Tempo de cair na cabeça de um, mano. Deixa eu ver. Problema de pneu... Não tá tendo, não, hein. Deixa eu ver se tem retrovisor quebrado. Também não tem retrovisor quebrado, não. Uai, velho. Vamos levantar isso aqui. Vamos. Parte pra consertar. Tem uma parte pra consertar. Qual que é? Ô, mano. Tem uma até mecânica aqui no posto, rapaz. Aí. Respeita. Aí. Tem até pra errar. Show. Vamos botar isso aí pra funcionar. Você me desculpa, viu, parceiro? É porque eu sou meio sozinho aqui ainda. Aí. Thanks. 80 conto, velho. Garantimos aí um dinheiro quase chegando perto do tio cobrar a gente. Ó. E tema. E tema aqui, ó. Aguarde o pedido do cliente. Aí, ó. Nós estamos tão rápido aqui, cliente. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Cliente na caixa. Meu Deus do céu, mano. Onde tá, mano, essa varinjeira aqui, velho? Ô, louco, som. Aí. Vamos lá, mano. Eu tô sentindo que vai ficar bom isso aqui, mano. Eu tô sentindo. Aí. Será que o tio vem aqui cobrar, mano? Quando o caminhão da entrega chegar, desembalho todas as peças de carro do armazém. Beleza, mano. Olha lá. O carro tá chegando. Temos um novo e-mail. E vamos ver se ele vai... Pra onde que ele vem trazer isso aqui. Ó. É um outro tipo. Mano, eu tenho que arrumar um jeito de consertar isso aqui, ó. Porque olha como é que tá, velho. Tá esquisita essa iluminação. Eu tô vendo que uma hora isso aqui vai pegar fogo. Eita. Eita, o cara chegou com o pedaço de pau, nego. O cara chegou com o pedaço de pau. Ué, mas por que que ele quebrou as coisas? Eu tô pagando o tio. Uai. Você fracassou em pagar seu empréstimo. Ah, mas eu achei que ele vinha cobrar, pô. Olha, véi. Me pinchou meus negócios tudo ainda. Olha isso, mano. Ah, não, véi. Ah, não, mano. Sério, é um que pincharam e eu tava precisando mesmo. Ô, véi. Que ódio, mano. Nossa. Vacalhando a minha parede, véi. Olha isso. Eu paguei tudo certinho, mano. Eu não sabia. Eu achei que ele ia vir só pagar, só cobrar, mano. O cara veio e quebrou meus bagulhos tudo, mano. Ah, mano. É difícil essa vida aqui. Vida sofrida. Ah, moleque. Filha da puta. Sai. Cadê? Cadê? Cadê o saco? Pera aí. Vem cá. Filha da miséria. Cadê o moleque, véi? Cadê a desgrama do moleque? Ah, moleque. Filha do demônio. Eu vou quebrar você. Desgracento. Ah lá, meu amor. Vem tudo ao mesmo jeito, ao mesmo tempo, mano. Vamos lá, mano. Nossa. Será que isso daqui vai sobreviver? Será que isso daqui vai sobreviver? Eita, irmão. O que você tá pisando aí? Tem um cara ali. Pera aí que eu tenho que pegar a minha mercadoria ali. Ele conseguiu pinchar alguma coisa? Eu não vi, mano. Se ele conseguiu pinchar alguma coisa. Pera aí. Pera aí. O sistema de combustível está baixo. Gastei. Tô regredindo, mano. Tô regredindo. Aí. Já abre aí. Já que eu tô... Eu tô... Eu tô na precisança de pressa. Bora. Aí. Vai na boa. Vai na boa. Vai na boa, vai. Mete o pé. Anda. Mete o pé que eu tenho que ir ali. Ó, tem um cara lá na mecânica lá, ó. Vai, meu filho. Os caras vão me xingar, mano. Eu não tenho, eu não tenho... Reabastece as prateleiras da oficina. Tá, pera aí. Eu vou reabastecer. Mano, eu sozinho não dou conta. Pera aí, tio. Que eu tô passando. Eu não sei onde é que eu coloco isso aqui. Até que o funcionário... Os funcionários ainda não estão ligados. Levanta aí. Vamos levantar esse carro aí. Pera aí, que eu tenho gente ali. Pera aí. Pera aí. Fica na mãe aí que eu tô voltando. Pera aí. Pera aí que eu tô voltando. Deixa eu passar uma buchinha aqui. Você me desculpa, viu, minha senhora? Mas é porque eu tô sozinho. E o povo aqui é meio ruim comigo. Valeu, desculpa, viu? Perdão. Deixa pra próxima. Pera aí que eu tenho que colocar lá os produtos, mano. Eu nem sei como que eu coloco os produtos. Aí, cheguei. Tem produtos. Ah, pera aí. Tinha que mexer em alguma coisa aqui? Não, não é pneu essa parada aqui, não. Carro abastecido. Ah, eu tenho desafio. Ah, aqui, ó. Ah, é o risco aqui, ó. Rapaz, esse bagulho de risco é bom, hein? Pera aí. Deixa eu... Eu tenho que tirar o removidor de risco. Aê. Nossa, 200 conto, mano. Mano, essa mecânica é boa. Essa mecânica... Essa parte de mecânico é da hora. Cliente na bomba. Quanto... Eu tenho 32 litros aqui, velho. Sério. Eu tenho que pegar litro, mano. Eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco. Vamos encomendar aqui, ó. Não, não é isso aqui, não. Pera aí. Vou encomendar aqui. 200. Nossa, mano. Preço tá caro, hein? Eu defini. 175. Vou encomendar 100. Produto. Mano. Eu tenho que comprar uma prateleira, né? Eu tenho que comprar uma prateleira. Eu vou comprar uma prateleira de cigarro, mano. Eu vou comprar até o que tá mais barato. É o que tá mais barato. Encomenda. Produto. Vou comprar um cigarro aqui do mais baratinho que tiver. Aqui, ó. Isso. O bom é que aqui é 10 de cada. Já... Vou me encomendar também cigarro. Fazer o quê? Tem jeito. É... O que mais que a gente tem? Lanche. O cara pediu isso aqui, né? O cara pediu isso aqui, que não tinha. É, já tem uma entrega a caminho. Ferrou. Tem que esperar isso aí. Como é que tá aqui? Nossa, mano. Não tem quase nada de sorvete. Deixa eu ver se tem... Eita. Ah, aqui, ó. Dá pra colocar. Aí. Pelo menos sorvete tem um bocado, né, velho? Só não tem aqui... Não tem aqui, ó. O sistema de combustível está baixo. Aguarde. Tomara que não seja um pedido grande, viu, amigo? Porque se for... Eite, vai acabar. Valeu. Nossa, foi na risca. Nunca mais. Nunca mais, mano. O cara pediu pra abastecer o pouquinho que tinha. Vamos lá, meu filho. Complete os desafios pra atualizar o posto de gasolina. Nós vamos atualizar o posto de gasolina agora. Isso. Tá rolando mais uma entrega vindo ali, mano. A coisa tá começando a ficar séria. Eu não tenho dinheiro pra comprar uma prateleira, mano. Vender mais produto. Eu... Eu... Se eu conseguir contratar um funcionário pra ficar aqui no caixa, a oficina eu tomo conta. Eu gosto da oficina. Eu acho maneiro. Tá ligado? Ué, não desenrolei isso aqui, não? Aí, ó. Tem combustível. Aí, calmou. Tá tudo acontecendo. Pera aí. Mano, que... Véi. Esse jogo é muito da hora, véi. Muito da hora. Eu tô apaixonado por esse jogo aqui. Se vocês também estão, por favor, deixa o like, véi. Deixa o like aí pra ajudar a gente. E compartilha pro amigo seu. Fala assim, ó, véi. Que doideiro. O Mike tá se ferrando ali, doideiro. Aí, ó. Boa. Foi-se. Isso. Beleza. Certinho. Isso. A ideia é essa. Tem que manter essas portas fechadas, que senão a gente é roubado. Vai, meu filho. Mete o pé. Tá, porra. Eu acho que eu buguei ali, mano. Pera aí. Eita. Pera aí. Aí, vai. Mete o pé. Foi sem querer, irmão. Vai. Foi, não? Foi, não. Mano, ele tá bugado ali. Vai. Ah, tá. É pra isso que existe aquele botão, véi. É pra isso que existe aquele botão. Aquele botão que nós temos aqui atrás, ó. É um botão pra quê? Pera aí. Deixa eu abastecer esse cara aqui. Eu não vou perder dinheiro dele, não. É pra isso que existe aqui. É nóis, minha querida. É pra isso que existe aquele botão que tem o alienígena. Tá ligado? Quando a gente buga alguma coisa. Aqui, ó. Isso. Confirmar. Todos os carros de cliente. Que doideira, véi. Eu gostei dessa parada de desbugar, véi. Disco voador pegou todo mundo. Aliens. Que doideira, mano. Eu nunca tinha visto essa parada. Os alienígena parou aqui e buscou todo mundo. Ó, rota 66, né? Gostei, gostei, gostei. Eu curti. O que vocês acharam? Eu curti. Eu quero é um funcionário. Mas tá difícil, mano. Complete mais objetivos para fazer melhorias no posto. Beleza. Eu tô tentando. Combustível. 45%. Da capacidade. Nível. Mano, eu tenho que tirar essas paradas tudo daqui de trás, ó. Eu tenho que tirar essas paradas daqui, ó. Porque nós nem usamos isso aqui mais, véi. Eita. Garroia. Não é nem usa, mano. Tá ligado? É muito bagulho véio que nós temos aqui, mano. Pra mexer ainda. Muita coisa véia. Tá ligado? E eu comprei alguma coisa que eu nem sei o que que era. Valeu, chefe. Tamo junto. Eu consigo subir de nível? Complete os objetivos. Eu tenho que acabar de completar aquele objetivo ali pra subir de nível. Opa. Como é que o senhor tá? Carro abastecido. Nice. Eu acho da hora quando eles falam isso. Nice. Beleza. Eu tenho uma micha aqui, mano. Eu vou tentar abrir aquele porta-mala dali, ó. Então porta-mala daqui, ó. Se liga só. É, oi. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo abrir esse aqui, não? Eu consegui abrir o daqui, ó. Por que que o dali eu não consigo abrir? Não pode ser aberto. Por que que aquele lá eu não consegui? Tô passando, irmão. Tô passando. Não consigo abrir esse aqui. Depois a gente vê o que que ele tem de diferente. Tem um cliente na garagem. Nem vi, mano, que tinha cliente aqui. Sério. Eu tô ficando tão... Tá ligado? Eu preciso consertar cinco carros. Cinco carros. Dois clientes... Vinte e cinco clientes na loja. Ué, que que foi isso? Que que é isso? Não vi. Que que foi isso que aconteceu? Eu subi de nível? Ah, subi de nível. Nível de satisfação. Eu acho que é só arranhada, hein? Geralmente é na porta. Ah, eu retrovisou, mano. Semzão no retrovisou, véi. Sem conta no retrovisou. Deixa eu olhar no cliente. Achei aqui o bagulho que o menino fez, mano. Foda, viu? Eu sabia que ele tinha feito alguma coisa, mas não sabia aonde. Aí. Isso aqui foi eu que tirei. Nem sei por que que eu tirei. Mas vamos fazer uma encomenda aqui. Eu vou comprar mais uma prateleira. Comprar mais uma prateleira. Prateleira de que aqui? Eu comprei. Eu tenho mais uma prateleira aqui, não tem? Pera aí. Ah, véi. Eu nem tava lembrando dessa prateleira aqui, ó. Prateleira de cigarro. Deixa eu comprar mais uma prateleira aqui, já. Decoração. Aqui, ó. Comprar uma prateleira de bebidas alcoólicas. Eu acho que dá um dinheiro também. Prateleira de bebida alcoólica. Deixa eu comprar mais uma prateleira grande de lanche. Eu tenho que gastar, né, mano? Não tem jeito. Vou comprar aqui, ó. Comprei. Agora tem álcool. O álcool tem que ficar aqui do meu lado. Vai ficar na janela mesmo. Ou não. Ou fica aqui, ó. Fica aqui na parte de trás. Isso. O álcool tem que ficar por aqui. O que mais? Comprei prateleira de quê? Comprei mais uma prateleira aqui. Aqui, ó. Nú. Essa prateleira é grandona. Agora é comprar produto. Cadê? Produtos. Comprar aqui, ó. O que que tem um vermelho tem verde? Verde é por quê? Tá, peraí. Vou comprar aqui. Sorvete. Não, sorvete eu comprei bastante. Álcool. Aqui, ó. É os que mais saem. Verde deve ser os que mais saem, não é isso? Beleza. Lanche. Eita, mano. Tem um bicho aí, hein? Olha o bicho aí. Tá. Refri. Quanto que deu? Quatrocentos e pouco. Mano. Eu vou pegar mais um empréstimo. Vou pegar mais um empréstimo. Eu pego mais um empréstimo e vou pagando devagarzinho. Entendeu? Eu pego mais um empréstimo e vou pagando. Só pra deixar os produtos aqui. Peraí. Só pra encher a carteira. Peraí. Isso. Álcool. Dessa. 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 Vou comprar dessa aqui também. Foda-se. A gente vai ter muito mais coisa pra comprar. Refri. Vou comprar um suco. Entendeu? A gente vai estar cheio. Peraí. Lanche. Vamos comprar esses lanches aqui. Quanto que deu? Setecentos contos de lanche. Só capacidade de armazém. Para iniciar a entrega. Sem capacidade de armazém para iniciar a entrega. Fodeu. Mano. Que armazém chato. Ah, eu já tenho tabaco. Peraí. Pronto. Opa. Vocês estão tudo aí? Valeu. Desculpa aí a demora. Peraí. Valeu. O povo está buzinando. Calma. Nossa. Só é a bagunça, mano. Foi mal. Estou precisando comprar mercadoria. Qual que é a capacidade do meu armazém, mano? Eu tenho que dar uma olhada nisso aí. Valeu. Qual que é a capacidade do meu armazém? Mais informações. Duzentos. Certo? Capacidade do meu armazém é de duzentos. Então, vamos comprar aqui. Bebida. Vinte com vinte. Com quinze. Beleza. Lanche. Eu acho. Aí. Qual a capacidade? Cento e quarenta e cinco. Entendi. Sorvete ainda tem. Comprei lanche. Comprei bebida. Comprei refri. Aí. Duzentos. Tem capacidade. Pô. Ah, foi. Demorou, mas foi. Deixa eu já pedir outra encomenda aqui, já. Que é essas encomendas aqui, ó. Pneu. Um pneu. Petrovisor. Isso aqui é tudo muito caro. Beleza. Eu acho que eu vou me ferrar agora. Coleta de lixo, produtos. Pera aí. Acho que foi. Pera aí, minha querida. Deixa eu encher. Eu tenho vinte minutos pra pagar mil e cem real, véi. E é isso mesmo. Então me desculpa aí a demora. Mas eu acho que agora nós pagamos certinho. Eu tenho quase certeza. Deixa eu ver se é retrovisor. 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 Eu tô ficando sem retrovisor aqui, hein. Eu tô ficando sem retrovisor. Três conserto. Vou consertar esse aqui rapidão. Isso. Coloco o outro. Definir. Beleza. Pneu. Eu tô ficando sem pneu, hein, véi. Eu tô ficando sem pneu. Eu tô ficando sem pneu. E os... E os... E os carregamentos... Tá tudo chegando, véi. Valeu, chefe. Olha os carregamentos chegando. Pode vir. Pode vir. Esse aqui é de peça de carro. Olha, das peças de carro chegou primeiro. Das peças de carro chegou primeiro. Vai na manhã. Vai, 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 vai. Mete o pé. Mete o pé que tem outro aqui. Mete o pé que tem outro. Bora, bora, bora. Ó, hoje. Aê, pô. Ó, vinho, nego. O estoque da gente tá como? Tá lotado. Agora tem que esperar esse cara ir embora aqui. Mano, falta pouco pra gente concluir aqui o desafio ali. Eu tô doido de querer contratar um funcionário. Nossa. Que viagem. Como é que aquele cara vira o carro? Aí, bora. Que trampo, véi. E tem lixo aqui, hein? Tem lixo. Ô, seu polícia, tudo bom? Ué. Aí. Deixa eu colocar aqui. Aí, ó. Mano, tá tudo abastecido. Cadê? Ah, cadê o da bebida alcoólica? Peraí que eu não coloquei o da bebida, não. Eita. Corre essa. Aí, ó. Cachaceira. Agora, quem quiser. Quem precisar de uma cachaça aí, ó. Tá na mão. Agora tá na cachaçinha. Que que é isso, meu filho? Tá fumando? Eita. O cara tá fumando, ó. Eita. Até pro nariz também. É, como é que chama o nome daquilo, é? Rapé. É nóis, nego. Vai lá. Mas dá mais dinheiro. Você já percebe que dá mais dinheiro. Opa. Chegou aqui um negócio pra abastecer. Essa mulher tem dois problemas que eu não posso resolver. Um. Eu não tenho pneu. Acabou meus pneus. Fudeu. Acabou meus pneus. Não tem pneu. Acabou. Eu podia, mas eu não tenho. Acabou os pneus. E agora? Eu vou ter que consertar só um, viu, minha senhora? Vou ter que consertar só... Aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho... Algo mais pra consertar aqui pra senhora. Aqui, ó. Tem como eu consertar o risco aqui também. Mas acabou meus pneus. Eu vou ficar devendo a senhora. A senhora não acha ruim, não. Porque a senhora vai ter que ir sem um pneu faltando. Eu vou ter que comprar pelo menos uns três pneus ali, mano. Acabou. Acabou. Tem um? Não tem mais, velho. Eu... Não tem. Desculpa. A senhora não pode fazer muita coisa. Mano, eu vou ter que comprar uns pneus. Acabou os pneus, velho. Acabou os pneus. Ah, ou não. Ou eu tinha pneu e eu tô falando merda. Mano. Seis pneus, vai. Quanto de pneu dá? Trezentos contos. Só de pneu. É. Não tem o que fazer. Eu preciso comprar pneu. Retrovisor tem. Não tem pneu. Valeu, chefe. Valeu, chefe. A cachaceira, ó. A cachaceira. Vai dar um rolê, né? Que eu tô sabendo. Será que eu não tinha pegado um pneu aqui, não, mano? Eu tô viajando. Eu tinha um pneu, velho. Por que que diabos eu não dei o pneu pra mulher, velho? Eu tinha um pneu aqui, mano. Os meus pneus, né? E eu vou reabastecer eles aqui. Ah, vou colocar todos. Pelo menos agora a gente tem um jogo aí bom. Eu tenho novecentos e poucos reais. Ainda tenho nove minutos pra pagar o... O... O agiota. E vamos que vamos, né? Incredible. Incredible. Valeu, minha querida. Tô doido querendo completar aquele desafio ali, mas tá difícil, viu? Coloquei mais um estacionamento aqui do lado daqui pra ver se vem mais cliente. Ah, cobra. Vá caiado. Eu nem sinto mais susto nela. Tô doido querendo que... Aí, ó. As prateleiras tá mais ou menos. Tem um cigarrinho ali também. Tem umas bebidinhas, pá. Entendeu? Caso a pessoa quer. Eu não tenho produto suficiente, mano. Tem que acabar de pagar o meu agiota aí. Porque o meu tio agiota, senão ele vem bater alguma coisa aí. Popularidade, tá ligado? Que é tudo. Como é que tá o banheiro? O banheiro tá bom. Cliente na garagem. Vamos fazer um dinheiro que lá na garagem dá pra fazer mais dinheiro. Nossa, já tô no dia cinco, mano. Isso tá doido. É muito rápido. Ó, pelo menos agora eu tenho pneu, velho. Ó. Antigamente eu não tinha. Uai, tinha mais alguma coisa? Eu tô viajando aqui no rolê, mano. Achei que não tinha mais nada não. Amanhã ficou bolada comigo ali. Eu tô... Eu não tô conseguindo prestar atenção direito no bagulho. Deixa eu limpar isso aqui. Pra as caixas registrar. O que eu quero é chegar a 25 clientes aqui logo, meu diabo. Consertar carros. Eu preciso consertar mais um. Mano, eu tô vendo um bagulho aqui, ó. Carro amarelo abandonado. Vamos dar uma olhada nisso aqui. A gente coloca... A gente coloca... Ah, tá. Carro abandonado. Pera aí. Deixa eu ver o que mais. Temos... Ah, tem bandeirinha, ó. Colocar a bandeirinha. Pra dar um... Aí, ó. Pôr de gasolina. E aqui... Ah, entendi. Aqui é a parte de trás. Colocar um lugar pra galera sentar. Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver se alguém tem... Eita, porra. Mano, eu tenho 3 minutos pra pagar o empréstimo. Tenho 1.100. E vamos acabar aqui, ó. Um cliente. Tomara que esse cliente aqui venha com 5 peças, vai. 5. 5 probleminhas. 2 só, mano. E é 2 pneus. Ferrou. Mas ainda vai dar pra pagar as contas. Vai dar pra pagar as contas. Eu acho que esse negócio de... De pegar dinheiro com o tio não vai dar certo, não. Eu vou tentar fazer o máximo pra não pegar. Eu acho que eu não pego mais, não. O que vocês acham? Que, mano... Nossa. A gente deu evoluída. Deu, mano. Mas deu muito trabalho. Aí, tipo assim. A gente tá com mais trabalho do que o normal. E... E... E tipo assim. Se eu... Se eu... Dá porque esses 3 minutos ali. E ele vier aqui cobrar. Aí deu ruim, pai. Aí vai dar ruim. Vai dar grosso. Vai dar rude. Tá ligado? Aqui, ó. Vamos colocar aqui mais um pneu aqui. Mano, a galera aqui tá querendo pneu, viu? Meu Deus do céu. É o que... É o rolê. 160 real. Aqui, ó. Vou abastecer aqui. E vai acabar. Eu vou conseguir pagar ele bacaninha. Aí, ó. Isso. Tem que ser. Uma da manhã. E a loja tá lotada. Pera aí. Deixa eu pagar aqui ele. Aqui, ó. Pague o empréstimo. Paguei. Não precisei que ele viesse me roubar umas paradas minhas. Quebrar minhas paradas. Entendeu? Aí, ó. É poucos minutos, mano, que ele dá. Beleza. Eu não vou pegar mais, não. Agora é só completar os clientes ali. Pra gente ver o que a gente faz. Vamos lá. Eita, tem uma mulher que reclamou que tá sujo ali, mano. Pera aí, que eu vi agora. A mulher reclamou que tá sujo. Vamos tentar resolver isso aí. Nossa. Tem um cocô ali, velho. Gigante. Pera aí. Que nojo. Isso. Tem dois na caixa registradora. Valeu, chefe. Tamo junto. Esse aqui tá gostando da birita, ó. Eita, nossa senhora. Vai pra festinha. Ué. É nóis, irmão. Vai lá. Vai lá fazer a festa. Vai lá. Deixa eu varrer aqui, mano. Deixa eu varrer porque a galera não tá gostando muito. Porque aqui tá falando que é mó higiênico. Tem um cliente na bomba. Pera aí. Ai do céu, velho. Eu não sei. Esse jogo foi feito pra você ficar com tensão o tempo todo. Vai lá. Tamo junto. E tem uma porra de uma cobra passando aqui. Parece que eu vou adotar ela. Botar o nome dela de quê, mano? Cobrita. Não. Cobrita. Cobrita. Ela passa direito, Cobrita. Como é que nós vamos botar o nome dela? Botar assim, minha sogra. Botar o nome dela de minha sogra. Minha sogra. Minha sogra já tá passando ali. Minha sogra. Vamos lá. Eita, tem um peixe aqui, velho. Que viagem é essa? Cadê o peixe? De onde é que esse peixe saiu, velho? O cara deve ter largado pro show afora aí. Você tá botando no bolso? Pode fazer o favor de colocar na cestinha aqui, rumbado. É nóis, irmão. Tamo junto. Poucas ideias. Comprou bem esse aí, viu? Tô doido. Eu peguei de pedir seis pneus, mano. Os pneus já eram. Tá ligado? Fácil, não. Eu vou ter que dar um jeito. Ó, tem mais um ali na caixa registradora. Pera aí. Pera aí, moça. Que eu já volto. Que os clientes da caixa registradora eu posso abandonar, não. Pera aí. Valeu, minha querida. Tem que comprar espelho também, mas o espelho tá acabando. 340 conto, mano. Só aqui na mulher. Só ali no bagulho. Eita. Olha os últimos aí, ó. Ah, moleque. Vamos completar agora, mano. Vamos completar agora. Deus abençoa que vai dar tudo certo. Ô, mano. Eu tô gravando isso aqui já tem quase uma hora. Ai, porra. Caiu. Foi sem querer. Ah, irmão. Ah, me erra. Deixa eu tomar no rabo. Acha ruim, não. Acha ruim, não. Porque pra mim isso é uma roubadeira. Do nada, mano. O jogo começou a travar essa febre aqui. Ó. Valeu. Mais uma. Mais uma. Acaba o rolê. Será que eu vou conseguir contratar os funcionários agora? Eis a questão. Ó, esse aqui é cachaceiro. Eita, caiu. Esquenta a cabeça, não. Esse aqui vai de brinde pra tu. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Não consigo. Caiu na cesta. Eu não consigo pegar mais, não. Como é que você é? Covardiça aí, hein. Pô. Ficar dando meu dinheiro pros outros? Acabou, né? Vai, acabou, não. Ah, ele não foi muito bem atendido, não. Pera aí, então. Vamos atender esse aqui com cautela. Não dá, B.O. Isso. Isso. Acabou. Beleza. Melhore seu posto para nível 3. Aleluia, irmão. Finalmente. Subi de nível. Uh! Nível 3 do posto, mano. De gasosa. Agora, reconstrua uma parada de ônibus na frente do seu posto. Reconstrua uma parada de ônibus na frente do posto. Manos, eu irei reconstruir sim no próximo episódio. E os funcionários ainda não estão funcionando. Manos, onde que é essa parada aqui? Ah, eu tenho que apertar aqui. Aqui de novo. Não é aqui, não? Segundo banheiro. Ó. Ah, tá. É aqui. É aqui. Tem outro posto. Eu posso escolher. Ele colocou outro posto. Hum, a parada de ônibus. Que legal. Reconstruída. Será que eu tenho que apertar aqui mais alguma coisa? Não. Que legal, mano. Consegui reconstruir a parada de ônibus. Sirve todos os clientes do ônibus e aguarde a sua saída. É isso aí, mano. Eu tô vendo que isso aqui vai ficar muito mais frenético. E eu conto com o like de vocês, beleza? Vou salvar meu jogo aqui. Tempo de jogo. Auto save. Aqui, ó. Vou salvar aqui de novo. Sirva os clientes do ônibus. Seis horas de jogo. Eu tô apaixonado com esse jogo. E se vocês também estão, não esquece de deixar o like aí. Porque esse aqui, esse copiladão que vocês estão assistindo agora, eu acho que eu fiz em uma hora e meia, mano. Então, só pra gente ver. Eu até agora não consegui os funcionários. Então, assim que eu conseguir, eu dou a ideia pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deixa o like. É nóis. Valeu. Fui.